Vamos lá, você vai comprar sua moto Honda Zero Kilômetro aqui na Japalto, Pirituba. Aproveita com a parceria de WebMotors, Santander Financiamentos. Tem aqui a primeira moto, o ADV 150 2223, na cor vermelha. Essa aí, últimas unidades, de R$ 26,878 por R$ 23.790, promoção na vermelha. Tem também aqui a Elite, que é uma outra moto pra você. Elite 125 2223, de R$ 14,875 por R$ 13.490. Aproveita a condição pra você financiar em até 48 vezes. E vamos falar pra você também da outra moto, a XRE 190 SE. Essa é na cinza metálica, tá? 2223, de R$ 24,314 por R$ 22.300. E pra fechar, ali ó, a CB500F 2223, de R$ 45.100 por R$ 42.190. Essa moto com documentação grátis. Anota o endereço abrida, a General Edgar Facó, R$ 1.389, aqui em Pirituba. 3979-9300, com a parceria de WebMotors e Santander Financiamentos. Vem comprar sua Honda Zero Kilômetro.